Ei, 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 machete, ando devagar aí, rapaz, tu tá carregando aqui uma vida, rapaz. Tá bom, eu sou um aço do volante, macho, entendeu? Eu dirijo há mais de 50 anos, tá doido, é? E outra coisa, macho, se eu bater esse carro aqui não tem problema não, eu tô chateado mesmo, olha lá, pula mesmo. Eu, meu, minha conta tá negativa, minha mulher tá doente, tô com síndrome de Murphy, síndrome de Tizil, azar do negro demais. Cuidado! E outra coisa, macho, o ferro veio e foi rebaixado, eu tô indignado, macho, tô indignado. Se eu tocar esse carro na parede, vai ser bom pra nós. Eu não sei mais não o que que faz acontecer. Ei, 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 eu ia falar não, macho, disseram ali que tua filha tá grávida, macho. O quê? O quê? Minha filha tá grávida, mais nova? É, aquela que é bem gostosinha. O quê que falta mais acontecer? É, é, macho, é um poxa aí, jantar! Papão? Ei, onde é que eu tô, papai? O quê? Onde é que eu tô aqui, rapaz? Ei, ei, amigo! Diga aí, Tabosa! Rapaz, ver a impressão minha, nós papocamos. Papaz, papocamos? É, mas não rende, nem rei, a gente nem rei Rapaz, não é possível não, acho que nós estamos enganando Aqui na Oceano, não é possível Vamos procurar aqui, rapaz, que é bonito, né, mano? Ei, ei, olha aí, que é tudo azul Ei, ei, nós estamos no céu ou no país dos esmufos? Terminal do Paragalba que não é Tá bom, rapaz? Será que nós é papoquino mesmo, hein, mano? Rapaz, aquele cara tava dizendo que ia pegar a voz e meter a chibata Será que foi? Rapaz Ah, rapaz, agora que eu tô me lembrando, hein Nós tomamos umas e outras, hein Aí fomos dirigir e bebo, ó, mano Bem que eu disse pra tu, Tabosa, bem que eu disse, cara Aí dirigir sem saber, era mais bebo? Rapaz, rapaz, mas se nós morremos mesmo O importante é que nós temos aí no céu, meu patrão Ninguém tá no negócio lá, no negócio do capeta lá, não, mano É coisa, né? Nós somos, agora nós somos anjos Ih, olha aí, Tabosa, Tabosa Tabosa, olha aqui, ó Olha o tamanho dessa porta, macho E eu pensei que grande era o portão preto Olha o tamanho dessa porta Deixa eu abrir aqui, peraí Deixa eu abrir aqui Eu não acredito que eu tô me lembrando, papai Olha o velho de barba Ai, eu não... Eu pensei que não existia papai noel, olha o papai noel Tá ficando doido, Tabosa Isso aí nem papai noel não, rapaz Isso aí é São Pedro Ou o tamanho da chave do ano A chave do céu É quem? São Pedro São Pedro São Pedro, São Pedro Ah, São Pedro, né? Ih, rapaz, ele tá curdido pra ele, hein? Calma Ele tá se aproximando Mas ele não tá nem andando Tá o quê? Tá voando, né, mano? É Ele flutuou Rapaz, é muito massa você flutuar, né, mano? Porque você não gasta nem dinheiro com chinela, né, mano? Oh, sejam bem-vindos, meus filhos Eu sou São Pedro Aê, Pedrão, rapaz Eu sou fã do senhor Ah, eu também, viu, São Pedro? Eu sempre fiz tudo direitinho na terra Eu não pequei tanto E eu sempre rezei antes de dormir Ah, muito bem É, 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 mas eu pensei que ele era um murral Com essa voz aí, né, mano? Cala a boca, né? São Pedro, mas respeita o homem Ele é amigo do Deus Vocês chegaram agora, não é isso? Não, nós tamo lá no Lutlaterra ainda É, assim, ignorante, mas São Pedro, respeita, mano Ei, ei, São Pedro Desculpa aí a minha... Amigato, isso aí, mas Eu quero dizer pro senhor Agradecer o senhor, mano Diveram mesmo, ó, São Pedro, ó Agradecer o quê, meu filho? Mas minha irmã é feio, mas Minha irmã é fraca, você vê? Rapaz, é feio Ninguém queria ela E que quisesse ela Porque a bicha é feia E o senhor, São Pedro, fez ela casar mesmo, rapaz, o senhor se garantiu mesmo, ó, senhor Pedro. Não, 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 há um pequeno engano, que em casa é Santo Antônio. Vacilou, tá, você? Tome, tome. Ô, vacilado, logo na frente do São Pedro, macho. Rapaz, São Pedro é meu charme, eu digo que o pai igreja não fala com ele, é uma bestada. É não, senhor Pedro? Bem, e fiquem à vontade, acomodem-se e bem-vindo ao céu. Ei, ei, senhor Pedro, não é irmão não, meu patrão? Mas me diga aí quando é que eu posso bater um papo aí e tal, só na maior aí com Deus? Ah. Quando é que Deus pode me atender, vai lá de vez, né? Isso daí, só no dia do juízo final. Eita, pelo, tá longe, não? Sou Deus é quem sabe. Tabozão, Tabozão, tá me matando vergonha, cara, a gente tá aqui no céu, cara, o que todo mundo quer vir, e tu fica aí, cara, conversando besteira com o São Pedro, macho. Rapaz, o São Pedro é meu, macho. E outra coisa, Tabozão, o céu é o paraíso, rapaz. Aqui tem tudo que a gente precisa, tudo. Epa, peraí, calma, não é assim não. Como assim, São Pedro? Lembrem-se, vocês estão no céu, onde não há hospitais, onde não há escolas, não há empregos e nem dinheiro. Eita, pila, aqui tá igual o Brasil, né, São Pedro? É mesmo? Esse, esse, puta bosa. É mesmo? Ei, 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 ei. Eu tô gravando alguma coisa aí? Ei, 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 ei